Xuxa, olha pra imprensa aqui, Xuxa! Oi, Xuxa! Fala pra Deus do seu filme! Fala pra você, como é que são as coisas lá no filme? Como é que você tá fazendo as gravações? A Sasha tá gostando? Acho que a gente tá fazendo as gravações, a Sasha tá gostando. Tá fazendo aquela cena que eles não gostam. Fala, deixa eu ver de novo. É mágico. Não, entendeu? Tô relacionando com várias... Enfim, outras apresentadoras, atrizes, amigas. Como é que você tá fazendo essa experiência de ver uma princesa? É só a gente que eu gosto. O filme vai ser muito legal. E o Pedro vai ver agora, nesse momento, onde a gente vai estar todas as princesas juntas, com seus filhinhos, a Breta de Neve, com seus seus bequinhas de neve, o Pedro, de todo mundo. Vai estar cheio, vai estar mais ou menos umas 30 crianças, todas lá, grávidas, com seus príncipes. Vai ser o final do filme em que ele vai poder ver o que ele se organizou e o que eles estão fazendo. Eu acho que vai ser muito bom. O que você mais gosta do livro do Pedro? Acho fantástica a brincadeira da... Que todas as princesas gostarem de sua história, de tirar de sarro das outras. Adoro a participação da Chapeuzinho, sabe? Que não tá fazendo moda nenhuma e que fica encalhada. Acho que tem uma história dentro da outra. A gente tem o mundo tratado, o mundo real, e o mundo da feminina. Tem surpresa histórias no mundo. Isso é muito rico pra televisão, pra cinema, pra imaginação. E o jeito que ele coloca as coisas é muito gostoso, sabe? E a gente vem imaginar o que todo mundo fala, né? O Jovelo Feliz fala sempre, mas e aí? E ele continua as histórias. Os príncipes que eram gordos, calvos, bandugos. Eu acho que não, mas... O personagem está vivo, não é? Pô, pô. A gente mereceu ele, por exemplo, no braço, no braço, no vestido. Pô. E o Chacha. O que é importante que o mundo tratado no acabamento, então? O que é importante que o mundo tratou? Eu acho que é isso que o mundo faz, sabe? O que faz a gente viajar, faz a gente imaginar. A gente pode estar passando por umas coisas ruins quando a gente entra, numa leitura gostosa. A gente sai da linda que a gente está vivendo dentro ali. E que foi que eu me fez me apaixonar pelo mistério dentro da família. Como é que ela faz o seu pai? Muito bom. Eu espero que não fiquemos. Não foi fácil, mas não foi. Não foi fácil, mas não foi.